Rush B nervoso A bomba tá indo lá mano Então vamos lá vai Eu pedi um Rush B nervox Os caras estão indo lá Vem lá não dá, vem varanda Vem varanda Tá pernilongo aqui Não, não é pernilongo não Tá pernilongo Que medo Varanda tem um Tem um cara, tem um cara na varanda Eita Vai filho, apaga esse foguinho Tô plantando ar rapaziada Vem cobrir Eita Acho que caiu Falou o cara Tá gerando Tá gerando Falou o cara Vem shareholders